Deixa eu falar agora de um assunto sério. Sargento do Corpo de Bombeiros Militar, ele ficou ferido durante uma simulação de salvamento em altura ali no prédio do Ministério Público. O treinamento simulava a evacuação das instalações do prédio em casos de emergência. O militar bateu com força contra a vidraça do edifício que acabou quebrando com o impacto. Um vídeo impressionante que a gente viu ontem nas redes sociais e a gente traz detalhes desse acidente agora aqui no Rondônia Urgente. O vídeo que circula nas redes sociais foi gravado em uma simulação de emergência no prédio do Ministério Público de Rondônia. Na imagem, o sargento do Corpo de Bombeiros desce da edificação por uma corda na modalidade rapel, mas em seguida bate com força contra a vidraça do prédio. O homem ficou ferido após o acidente ocorrido durante treinamento, mas sem gravidade. Em nota de esclarecimento, o Corpo de Bombeiros Militar afirma que durante o incidente, o profissional militar estava no encerramento da simulação, ou seja, durante a desmobilização do sistema de salvamento em altura, quando o militar foi de encontro às janelas do prédio. Ele teve pequenos ferimentos e foi conduzido à unidade hospitalar. O Corpo de Bombeiros ainda conta que todas as instruções são minuciosamente acompanhadas e dentro da segurança prevista para cada situação, e que a simulação é uma prática há muito tempo realizada pela corporação para reforçar o treinamento dos ocupantes de prédios públicos e privados em situação de emergência. De fato, uma imagem impressionante. Nós que moramos aqui em Porto Velho, volta e meia, a gente acompanha esses treinamentos da equipe do Corpo de Bombeiros, justamente nessa técnica do rapel aí. Às vezes eles fazem ali no trevo do rock, ali em cima de um viaduto, dessa vez foi no prédio do Ministério Público, mas de fato, um acidente que assusta, né? Que bom que o bombeiro apenas sofreu ferimentos leves, né? E é sobre isso, né, gente? O pessoal treina para quando precisar estar ali, estar apto, pronto para servir a população do estado de Rondônia. E acidentes, de fato, acontecem. O importante é que ele se feriu levemente e já já está de volta ativa.